Ela fecha os olhinhos Sena da minha cidade, deitada em minha cama, cheia de paixão Pra quem não me conhece, sou um amante latino Sigo desde menino e tenho por vocação Tô levando alegria pra essa mulherada Tô seguindo o destino de ser garanhão Mulher que tá comigo, chora de prazer na cama Só fala que me ama, a noite inteira sem parar Passa o dia ligando, não larga o telefone Tá na porta lá em casa, quando a noite chegar Ela fecha os olhinhos e me mostra o paraíso Eu desligo o juiz e aviso meu coração Que tem uma flor morena da minha cidade Deitada em minha cama, cheia de paixão Pra quem não me conhece, sou um amante latino Sigo desde menino e tenho por vocação Tô levando alegria pra essa mulherada Tô seguindo o destino de ser garanhão Mulher que tá comigo, chora de prazer na cama Só fala que me ama, a noite inteira sem parar Passa o dia ligando, não larga o telefone Tá na porta lá em casa, quando a noite chegar Mulher que tá comigo, chora de prazer na cama Só fala que me ama, a noite inteira sem parar Passa o dia ligando, não larga o telefone Tá na porta lá em casa, quando a noite chegar